Que boa bola aberta pelo lado esquerdo, olha a chegada do Renan, pode arriscar o chute, tentou a finta, levou para a grande área, jogada é boa, gol do Paulista! É dele, de Tafarel, com 5 minutos no primeiro tempo, o Paulista abre o placar, Paulista 1, Palmeiras 0, ótima jogada do Renan, que assistência e o Tafarel chegou batendo de primeiro, chute cruzado, Palmeiras sofre o gol, primeiro na copinha, Paulista 1, Palmeiras 0. Brigou, ganhou do Renan, tocou a bola atrás, Bruno Sabiá, levou na grande área, o lance é bom, olha o cruzamento, bola do outro lado, toque de cabeça! Gol do Palmeiras! Que chega ao empate em Araraquara, uma linda jogada pelo lado direito, o Bruno Sabiá levou o lance, fez o cruzamento, e foi o Bruno de Bal, quem tocou essa bola de cabeça para dentro do gol. Chega ao empate, o Palmeiras, um para o Palmeiras, um para o Paulista aos 29 minutos. Ganha a cobrança, bola pelo alto, fechado, toque de cabeça! Gol do Palmeiras! É, é para vocês, para vocês, parceiros, caralho! É dele, Gil! Guilherme Almeida, tocando a bola para o fundo do gol, subiu, antecipou-se a marcação, deslopou o goleiro Ian, e o Guilherme Almeida vira o placar, Palmeiras 2, 1 para o Paulista com 3 minutos no segundo tempo. Temos 23 minutos, olha só, que boa bola! A chegada do Jefferson! Gol do Paulista! É dele, é de Jefferson! Aos 23 minutos, a bola sobrou limpa para ele, teve calma, levantou a cabeça, deu uma olhadinha aqui no canto, Walter ainda tocou na bola, mas não segurou. Tudo igual no placar, 2 Paulista, 2 Palmeiras! Desatenção no posicionamento, né? A bola espirrada no meio, sobrou no Rato, o Rato deu o passe nas costas da zaga, o Gabriel posicionado um pouco mais para o meio, e o Jefferson jogando aberto pelo lado direito. Invadiu em velocidade, tocou na saída do goleiro, empatou o jogo, momento de desatenção, assim como o Palmeiras no primeiro tempo, quando não estava bem no jogo, também buscou um empate, sem criar grandes oportunidades, o Paulista estava desencontrado. E aí o Vitor Hugo, com muita tranquilidade, girou, protegeu a bola e saiu com ela da grande área. Olha o chute, a bola desviada! Gol do Palmeiras! É dele, de João Denoni, 34, do segundo tempo. Faz o gol e coloca de novo o Palmeiras nas quartas de final. A bola desviou pelo caminho, bateu no jogador do Palmeiras, estava ali à frente, e matou o goleiro. Ian, e caiu, este com o braço não chegou na bola. Três para o Palmeiras, dois para o Paulista.